Valentina, filme de 2021, olha só, muito atual, tá na Netflix, eu amei, é um drama muito inteligente, muito bonito, muito potente, que é do Cássio Pereira dos Santos, tem participações especialíssimas como o da Luta, Estresse, atores que estão estreando e outros mais antigos como ela, que tem uma experiência fantástica, recomendo, e em especial a protagonista que arrasa, essa menina é uma grande atriz, é uma pessoa que eu amo, que eu conheço pessoalmente, a querida Tia Saffoenbeck, mais conhecida como Tia Sita, é uma menina linda, querida, inteligentíssima, resistente, forte, que faz uma personagem nesse filme chamada Valentina, que nome, hein, Valente Valentina, é uma jovem do interior do Brasil, particularmente mineira, a própria Tia Sita, ela é mineira, e nesse contexto da história, é uma jovem que se muda com a mãe, que é a Guta Estresse, e interpretada pela Guta Estresse, para uma outra cidade do interior, e que sofre intimidações, violências, perseguições, por ser uma menina trans, uma jovem trans, inclusive violências estruturais, violências institucionais, melhor dizendo, que vem dessa transfobia estrutural, a transfobia que estrutura a sociedade, e que vai se expressar tanto no interior quanto na cidade, é um contexto da experiência, infelizmente, da experiência brasileira da transfobia, nas instituições, então essa transfobia vai se expressar institucionalmente para uma escola que expõe essa jovem, a violência, que não reconhece, inclusive, o direito dela ao nome, o direito a estudar, olha só, que cria situações com todo um discurso, dito inclusive, o que não se diz diretamente transfóbico, mas que muitas vezes coloca pessoas trans, ou qualquer outro grupo historicamente discriminado, mas a gente está falando aqui da população trans em situações de risco, porque não se deseja aquele corpo ali, é importante esse tema, quando eu falei do filme Alice Júnior, esse tema, não comentei muito, mas está muito presente, que é recorrente esse discurso sobre a expulsão, literalmente, das nossas crianças e adolescentes trans na escola, é um fato histórico no Brasil, nossas crianças e adolescentes trans violentados, e quando se fala em evasão da criança e adolescente trans nas escolas, é uma expulsão, então, o filme Valentina vai abordar também de forma inteligentíssima, é um drama, e que eu adorei, porque foge da ideia, que está muito subjacente muitas vezes na linguagem, não só do jovem, né, sobre os filmes para jovem, que ótimos serem divertidos, mais intensos, cômicos, mas é tão bom sair do discurso já esperado, e aí você tem um drama que não cai no piegas, que não recorre a clichês, foi inteligentíssima essa produção, o roteiro para pensar essa experiência, ainda mais com esse corpo, com esse pensamento e afeto que é a Tiesa, essa atriz maravilhosa, nesse contexto, então vale super a pena, eu gostei muito dos conflitos, os desafios de Valentina, para se afirmar, enquanto uma menina, uma mulher, uma adolescente, que é trans, no interior do Brasil, como existem desafios do poder, é um país que, o nosso país é um país que tem uma tradição coronelista, uma tradição em que o macho, o homem, esse gênero, é supostamente hétero, o patriarcado, o pátrio, né, o pai de todos, tem esse poder sobre o corpo de todos, né, e muitas vezes quando as pessoas analisam que eu sei de patriarcado falham, também entender que esse patriarca não é o, aquele que é o pai de todos, no sentido só de ser dono das mulheres, né, é dono de todo mundo, então, incluindo todas as mulheres, os homens, inclusive, mas para os nossos corpos mulheres, o que é destinado, né, essa exploração sexual, essa exclusão, essa dominação, tentativa de controle para o espaço privado, e no caso dos corpos das meninas, das meninas, das mulheres trans, essa tentativa de só ser possível com o corpo desejado, objeto sexual, né, como aquela que é boa para transar, mas não para casar, não aquela que se namora, e aí é um tema muito importante, como o dialoga, a solidão da mulher trans com a solidão da mulher negra, estamos falando de Brasil, né, desse provérbio horroroso, antigo, e que, por mais que as pessoas não falem, ainda é muito presente, né, quais são as mulheres que são para transar e quais mulheres são para casar, e mesmo assim ainda recorrem sempre, né, a sua boa mãe de trans, sua boa, aquela que eles exploram sexualmente, e para além disso, está fugindo desse discurso comum da exploração sexual que a gente vê no Valentina, é antes, é quando a gente luta para que essa criança, esse adolescente trans permaneça na escola, e aí, é fantástico, porque no filme o protagonismo é da Tia Cita, é da Valentina, é o protagonismo da Valentina, essa jovem com seus amigos, o que que seria, né, da gente sem, que seríamos de nós sem nossos amigos, né, então vê a importância dos amigos, de uma família, principalmente o papai da mãe, de uma mãe presente, de uma família, de pais, né, pais presentes, pais responsáveis, pais que se preocupam, então, Tia Cita é sobre isso, é um dado importante que eu acho que é relevante falar também, didático, quando a gente vê dados sobre suicídio, sobre fragilização, vulnerabilidade, principalmente dos nossos jovens trans, que são o alvo principal do suicídio, né, que são suicidados pela sociedade transfóbica, que apaga referências, carinho, afetos, apoios, porque simplesmente essa criança adolescente é trans, então levam muitos familiares, muitos familiares que levam os próprios jovens ao suicídio, essa situação por abandonarem, por causa da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, e no caso dos jovens trans, dos jovens trans, né, por causa da sua identidade de gênero, mas não por causa da identidade em si, mas pela transfobia, preconceito, discriminação contra a identidade de gênero dos seus filhos, dos seus parentes, então isso é muito violento, e isso ocorre, gente, toda hora. Então, quando você tem parentes que te apoiam, isso é um fator muito importante que a gente já identificou por pesquisas, que é relevante, importantíssimo para proteger nossas crianças e adolescentes trans, o apoio dos pais, não pais que queiram modificar o gênero com o qual esses jovens se identificam, essas crianças se identificam, mas que deem todo o apoio para que elas se identifiquem da forma como elas querem, ou como elas se identificam, como elas se sentem bem no mundo. É sobre isso. Valentina, valente, com tanto apoio, com valentes mães, com valentes amigos, valentes pais, queiramos mais homens, né, que amem suas filhas, seus parentes trans, seus filhos, parentes trans. É sobre isso. É amor, cuidado, é o papel da escola, é o papel da amizade. Assistam Valentina, não tenho mais muito a falar, só recomendar. Tá na Netflix, como eu falei, como também o Alice Júnior. Viva, viva, parabéns a todo mundo que se envolvou nesse projeto maravilhoso. Quanto jovens não se sentiam empoderados, apesar de todos os desafios, para estarem ali, para fazer a diferença. E não só o jovem jogar toda a responsabilidade nas costas do jovem, da pessoa trans, mas a família, a escola, os amigos. O que você, como amigo, como parente, como colega de uma escola, professora, professor de uma jovem criança, adolescente trans, pode fazer para que ela se sinta segura? Na sua escola, na sua família, na sua rua. É sobre isso. Parabéns. Obrigada. Recomendo, gente. Já viram, né? Valentina. Obrigada. 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 Obrigada.